Fala, galerinha. Bom dia para todo mundo aí. Já fechamos a postilão 1, né? Espero que tenham entendido. Se alguém ainda não entendeu alguma coisa, continuo aqui à disposição, tá certo? Vou poder tirar as dúvidas de vocês. E como é que ficou o nosso planejamento? Só para a gente acordar que eu comentei com vocês no início do ano. Eu falei assim para vocês no início do ano. Pessoal, assim, ó, não vai vir escrito na postilão de vocês, mas vamos estudar o que no primeiro bimestre? Espaço rural. No segundo bimestre, na postilão 2, também não vai vir escrito lá na postilão de vocês, né? Espaço urbano. Por que eu estou falando isso? Eu comentei com vocês, foi bem no início do ano, provavelmente muitos de vocês não vão nem lembrar disso do ano. Nós estudamos na postilão 1 simplesmente características ou questões ligadas ao espaço rural, certo? O que nós vimos lá? Para a gente recordar rapidamente. Nós começamos lá com a questão da coleta vegetal, a silvicultura. Depois nós subimos lá com questões sobre a agricultura, sobre a pecuária. Estudamos lá sobre os solos. Fechamos lá, né? De maneira rápida, o agropecuário brasileiro, certo? Beleza. O que lá ficou? Repito, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma questão daquela matéria, também pode me perguntar ainda, me chamo no WhatsApp e me tira as duas. Acho aquela matéria bem tranquila. Essa matéria também é bem tranquila de vocês entenderem. Só que ela é uma matéria um pouquinho maior e tem mais coisinhas para vocês ficarem guardando, arquivando aí, para vocês ficarem guardando. Então, eu acho interessante vocês pegarem um papel, um bloco de anotações, alguma coisa assim, para poder fazer algumas anotações, certo? Então, resumidamente, vimos o espaço rural. Vamos ver agora, aqui no nosso slide, mundo urbano. Nós vamos começar com origem e crescimento, certo? Qualquer dúvida após a aula, pode me chamar. Estamos à disposição. Bom, primeira coisa aí, introdução. Bom, gente, quando a gente fala de mundo urbano, de espaço urbano, é claro que a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é o quê? São as cidades. E é claro que isso faz parecer que é um assunto tão simples, tão natural. Porém, galera, faz pouco tempo que a maioria da população mundial habita esse tipo de espaço, hein? Olha só que questão interessante. Não tem tanto tempo, assim, que esse estudo das cidades, ele existe, né? A gente sabe que as primeiras civilizações, elas se iniciam, claro, onde? Nas áreas rurais, para depois, né? Essas civilizações irem crescendo, irem criando uma melhor infraestrutura, para depois ser considerado o quê? Uma cidade, né? Nossa, só uma questão importante. Hoje em dia, né? Se a gente pegar aí atualmente, tem muitos países que estão em alguns continentes, por exemplo, o continente africano, que possui a maior parte da sua população vivendo na onde? Nas áreas rurais. Então, se a gente pegar a África, se a gente pegar também a Ásia, mas a África tem um número bem maior do que o continente asiático, né? A África, ela tem, muito parte da sua população, ela reside na onde? Nas áreas rurais. Então, se a maioria está nas áreas rurais, muitas vezes pode contribuir para que não tenha, né? A formação de cidades, ou que não tenha o crescimento das cidades. Uma coisa é a origem de uma cidade, outra coisa é aquela cidade já existir e ela passar pelo processo de crescimento. Crescimento é esse que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, um pouquinho para frente, tá? Segundo os historiadores, por muitos e muitos séculos aí, as cidades eram, na verdade, aldeias, como a gente pode observar até mesmo pelo mapinha aqui. Essas aldeias, inclusive, elas se formaram, sempre se formavam a margens de rios. Esses rios acabavam contribuindo muito para a prática da agricultura. Então, automaticamente, elas iam formando as primeiras civilizações, aquelas civilizações iam crescendo, cresciam e habitavam justamente por recursos hídricos. A água ali favorece a prática da agricultura, favorece a prática da pecuária, né? Então, aquilo ali ia crescendo, crescendo e melhorando a sua infraestrutura até da origem a quê? A aldeias. Essas aldeias, no caso, é o que nós observávamos naquela época. A gente pode observar aqui, áreas, olha a sua legenda, vales agrícolas. Depois, mais antigas cidades agrícolas. Então, coincidentemente, os vales agrícolas é onde surgiram as primeiras cidades, as mais antigas cidades agrícolas do mundo. Então, a gente pega aqui áreas do continente africano. Entre a África aqui e o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma área que pertence ao continente asiático. Nós temos aqui as outras três áreas, todas pertencentes à Ásia, ao continente asiático. Lá na história, vocês estudaram lá sobre a questão do crescente fértil, né? Lá na história, claro que contribuí muito à prática da agricultura e, é claro, que favorecia também a existência de aldeias que mais tarde poderiam virar cidades, né? Porém, somente a partir do século XIX, pessoal, é que as cidades começam a parecer com o que nós temos hoje. O que aconteceu no século XIX, que as cidades começam a ter características parecidas com o que nós temos hoje? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, mas já adiantando, revolução industrial. Não sei se vocês já estudaram sobre a revolução industrial em história com o Anderson, mas se não estudaram, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a revolução industrial e vocês vão ver como ela foi importantíssima para o crescimento das cidades. Então, não vamos confundir. Uma coisa é a origem, né? A origem ali, próxima aos rios, que viravam ali grandes aldeias, que futuramente poderiam virar cidades. E outra coisa é o crescimento dessas cidades, certo? Então, continuidade aqui, vamos lá. Bom, cidade. Qual seria o conceito de cidade, pessoal? Vários países do mundo têm uma maneira diferente de dar o conceito para essa palavra aí. Mas, no geral, nós vamos conceituar cidade, falando de maneira geral, sem levar em consideração de um país para outro, cidade vai ser aquelas áreas mais densamente povoadas, que tem uma ocupação maior de pessoas, aquelas áreas que vão ter uma maior concentração de moradias, de construções, onde nós vamos encontrar ali uma melhor infraestrutura. O que seria essa infraestrutura? Seria, por exemplo, hospitais, escolas, saneamento básico. O que é saneamento básico? Acatamento de água, acatamento de esgoto, né? Energia elétrica, onde nós vamos encontrar ali áreas para lazer, onde nós vamos encontrar grande oferta de serviços, entre outros. Então, no geral, as cidades é onde nós encontramos uma infraestrutura, ou uma estrutura bem melhor do que aquela que nós temos nas áreas rurais. As cidades, é claro que, a partir de várias questões que nós vamos estudar no decorrer aí, devagar, bem mais para frente aí, mas, de acordo com seus aspectos econômicos, principalmente, pessoal, ela pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade média, ou pode ser uma cidade grande. Isso vai ser muito influenciado, inclusive, pelo seu potencial econômico. Vocês vão entender isso daqui a pouco. No caso do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, nós temos aqui 5.570 municípios. Olha só, o Brasil tem 5.570 municípios. E o nosso estado, que é o de Minas Gerais, é o que mais tem municípios. Nós temos aqui 853 municípios no estado de Minas Gerais. Tem estados, por exemplo, galera, como o estado de Roraima ali, tem apenas 15 municípios. Então, essa questão da distribuição de municípios dentro do território, não só do Brasil, mas como de qualquer outro país do mundo, não é feita de maneira homogênea, não é feita de maneira igual. Ela é bem irregular, não tem também uma regra a ser seguida. Bom, aqui no Brasil, segundo o IBGE, cidade corresponde ao distrito-sede de um município. Então, eu estava falando, comecei falando para vocês a respeito do significado de cidade, e acabei falando do município. Agora, município e cidade, é a mesma coisa? Aqui no Brasil, galera, você pega um município, vocês já sabem que o município é a junção da área rural mais a área urbana. Agora, o que seria o distrito desse município? Seria a sede, ou seja, o foco ali onde vai exercer as maiores funções, que é a cidade. Então, a cidade junto com as áreas rurais, eu tenho ali a formação de município. Então, como nós temos aqui no Brasil 26 estados e capitais, nós vamos ter municípios espalhados por todos esses estados, no caso aqui, 5.570 municípios. Certo? Uma questão importante. aqui no nosso país, se a gente for focar mais aqui no Brasil, foi principalmente ali a partir da metade dos anos 60, que começou, graças à chegada das primeiras indústrias, que começou a população migrar do campo, contribuindo para a intensificação da formação de cidades. Então, antes ali da metade dos anos 60, a gente não tinha muita formação de grandes cidades aqui no nosso país, não. Justamente porque o Brasil era um país essencialmente agrícola. Nós viemos do quê? Da agricultura. Vocês vão estudar na história, graças a incentivos governamentais, Getúlio Vargas, Getúlio Kubitschek, começou o processo de industrialização do nosso país. Quando começa esse processo de industrialização do nosso país, automaticamente intensifica o fluxo de pessoas do campo para a cidade, automaticamente aumenta esse número de pessoas aí, aumenta o número de cidades e municípios dentro do nosso país. Só para vocês terem uma noção aí, hoje mais de 84% da nossa população mora na onde? Nas áreas urbanas. O que nos dá aí um grande crescimento urbano e urbanização. Crescimento urbano e urbanização, que inclusive nós vamos ver agora aqui no próximo módulo. Olha só. Crescimento urbano e urbanização. Primeira coisa, galera, será que é a mesma coisa? Crescimento urbano e urbanização? Não. Não são características iguais. São dois sentidos bem diferentes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Mas antes de eu chegar diretamente nessa questão do crescimento urbano e da urbanização, é muito importante vocês entenderem que o primeiro continente do mundo a ter grandes cidades foi sem dúvida o quê? O continente europeu. Se for para pegar o país do continente europeu, que começou a ter grandes cidades e que teve o processo de urbanização, foi sem dúvida quem? O Reino Unido. Claro que teve um fator. Teve a questão da Revolução Industrial. Rapidamente, vou estar falando muito sobre essa Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial, Patrício? Gente, a Revolução Industrial, ela teve lá seu início, final do século XVIII, início do século XIX. E foi simplesmente a substituição das máquinas. Eles criaram ali as máquinas movidas a vapor que substituíam a mão de obra humana. Então, por isso que eu te dou o nome de Revolução. Revolucionou. Antes tudo era produzido manualmente. O homem que tinha que ir lá, ou ele próprio, com a sua força, ou colocar um animal para fazer todo o processo de produção dentro de uma indústria. Então, eles criam ali as máquinas movidas a vapor. A gente pega lá, por exemplo, a maria fumaça, o trem, naquela época, como é que ele era movido. Através da lenha, fazia a queima da lenha, gerava vapor, e se o vapor fazia com que a maria fumaça, o trem, se movimentasse. A gente vê lá o filme do Titanic. O Titanic, como é que ele se movimentava. Também era o mesmo esquema. Se não tinha lenha, se podia utilizar algum recurso mineral, como, por exemplo, o carvão. Então, automaticamente, quem criou isso, as primeiras máquinas movidas a vapor, foi o Reino Unido, que é onde está a Inglaterra. Então, automaticamente, lá foi o primeiro lugar do mundo que nós conseguimos observar tanto o crescimento das cidades, quanto o processo de urbanização. De acordo com o crescimento urbano, pessoal, as cidades foram se modernizando, dando origem às suas características que nós temos hoje, como calçadas, eletricidade, dentre outras. Se a gente for observar alguns filmes aí na televisão, que volta lá atrás daqueles filmes na época do Império, como que as cidades eram? As cidades eram simplesmente o quê? Tinha ali as casas, as moradias, e tinha um muro enorme, né? Um forte ali, né? Para poder se proteger do inimigo. Mas, a partir do momento que vai se modernizando, aquilo ali deixa de ir existindo, né? E vai dando origem às cidades com mais características que nós vemos hoje, né? Nos dias atuais, né? A estrada de chão, de terra, começa a ser feita o quê? Calçada. Para quê? Porque já existe o transporte, né? Automaticamente surge a eletricidade, essa eletricidade chega até as casas das pessoas, né? Dentre outras várias características que essas cidades foram se assimilando, né? A partir do momento que elas iam também se modernizando. Aí, lá no século XX, muito importante essa data aqui, Revolução Industrial, ela começa lá no final do século XVIII e início do século XIX. Mas, lá no século XX, uma data muito importante, porque é onde ocorre um grande fluxo de pessoas do campo para as cidades. Um momento que nós chamamos de explosão demográfica, né? Várias pessoas do mundo inteiro foram saindo das áreas rurais e migrando para as cidades. É claro que eu disse para vocês aqui que o primeiro lugar do mundo que desenvolveu, que obteve as primeiras indústrias foi justamente a Inglaterra, que fica lá no Reino Unido. Mas é claro que essa questão industrial, ela foi expandindo para vários outros países do mundo. Começa ali dentro do continente europeu mesmo, a França, outros países europeus. Depois vai para os Estados Unidos e vai expandindo assim para várias localidades do nosso planeta. Interessante vocês entenderem isso aí. Porém, nesse século XX, quando acontece esse grande fluxo de pessoas das áreas rurais, do campo para as cidades, contribuiu e muito para esses dois processos que nós temos aqui. Contribuiu muito para o crescimento urbano e também para a urbanização. Primeiro, vamos lá. O que é crescimento urbano? Quando que ele ocorre? Pessoal, o crescimento urbano é quando aumenta o número da população das cidades e do espaço da área urbana. Consequentemente, ele é o quê? Ampliado. Então, está aqui. O primeiro tópico, ele refere-se diretamente ao que é esse crescimento urbano. Aumento do espaço e da população na cidade. Então, a galera sai da zona rural, vem para a cidade. Automaticamente, vai crescer o número de pessoas nas áreas urbanas. Automaticamente, vai ampliar, vai aumentar o espaço territorial daquela localidade. Certo? Agora, urbanização. O que é urbanização? A urbanização é quando o número de pessoas na cidade é maior que a população do campo. Isso vai acontecer devido à industrialização que vai contribuir para o êxodo rural. Professor, deu uma bagunça. Eu não entendi nada. Então, vamos lá. Aqui no slide eu coloquei para vocês. Urbanização. O número de pessoas na cidade é maior que o campo. Dá a impressão que as duas é a mesma coisa. Só que são diferentes. De maneira mais fácil para o entendimento de vocês, o aumento do espaço urbano, quando a população, ela cresce. Tanto a população quanto a questão territorial, nós damos o nome de crescimento urbano. Mas o que acontece aqui? Muitas vezes aumentou a população da cidade, aumentou a extensão territorial da cidade, mas pode acontecer muitas vezes de ainda a maior parte da população residir na onde? Na área rural. O Brasil, por exemplo, na década de 60, quando chegou às primeiras indústrias, é claro que aumentou o tamanho das cidades. Aconteceu no Brasil um crescimento urbano, mas ainda a maior parte da população ela ficava na onde? Na área rural. Ela ficava lá no campo. Certo? Agora, quando a população sai da roça, lá do campo, vem para a área urbana e a maior parte da população ela está na área urbana, aí eu tenho o processo de urbanização. Certo? Então, simples para vocês entenderem. Crescimento urbano, cresce o número de pessoas, amplia o tamanho das cidades. Mas, muitas vezes, pode acontecer da parcela ou número de pessoas lá na área rural, com o campo, ser maior do que o da cidade. Então, eu tive o que é um crescimento urbano. Agora, quando a população da cidade é bem maior, mais de 50%, maior que a população do campo, aí eu tive o que? O processo de urbanização. Urbanização. Os dois motivos que vão contribuir tanto para o crescimento urbano quanto para a urbanização é a industrialização e o êxodo rural. Automaticamente, quando as pessoas migram, daqui a pouco a gente vai ver alguns motivos, nós vamos ver as causas e as consequências aqui do êxodo rural, mas as pessoas, elas migram da área rural, migram do campo, para a cidade. Normalmente, para quê? A busca de melhores condições de vida. Automaticamente, o que que mostra para a pessoa, dá uma expectativa para a pessoa que ela possa melhorar de vida? São indústrias nas áreas urbanas. Então, essa palavra êxodo significa saída, saída rural, saída da população do campo para a área urbana. Certo? Agora, olha só. Importante, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre as causas do êxodo rural. Só que, na poste de onde vocês tinham, vocês sabiam, eu acho muito importante vocês entenderem isso daqui. Então, nós já vimos lá sobre o crescimento das cidades. Vocês viram lá, crescimento das cidades, vocês viram sobre urbanização. Quando acontece, principalmente, pessoal, o crescimento urbano e a urbanização, tudo junto ali, vai gerar o processo de conurbação. O que que é conurbação? Conurbação, simplesmente, é quando duas cidades crescem no sentido horizontal, perdendo o quê ali? O seu limite. Então, olha só. Vamos entender de maneira mais simples aqui pela imagem. Área A. Área urbana A, uma cidade, por exemplo. Área urbana B. Áreas não urbanizadas. Isso aqui, então, poderia ser o quê? Área rural. Só que, por algum motivo, normalmente, por motivos econômicos, por questões industriais, o que que acontece? Olha só o depois. Pode ter migrado para cá várias indústrias. O que que vai acontecer? A área urbana A, ela se junta com a área urbana B. Ela perde os seus limites. Então, isso aqui, vira aqui uma área conurbada. Então, um exemplo para vocês, Guarulhos e São Paulo. Se você já foi, se você vai ter oportunidade de ir para São Paulo, passando ali por Guarulhos, alguém tem que te falar que você está em Guarulhos, se você está em Guarulhos, ou se você está em São Paulo. Porque, praticamente, praticamente não, né? As duas, nem praticamente, na realidade, as duas cidades, elas estão o quê? Unidas. Elas se misturaram. Guarulhos, Guarulhos cresceu tanto no sentido horizontal de São Paulo também, que acabou que aconteceu o quê? Guarulhos e São Paulo ali, eles perderam os seus limites. Então, não tem, às vezes o limite, muitas vezes é uma avenida, às vezes o limite é uma ponte, usa ali algum recurso, seja natural ou não, para servir de limite entre esses dois municípios. Entendam, gente, o que contribui muito para o processo de conurbação são questões econômicas. Então, por exemplo, vem indústria para a área A ou para a área B, ou pode ter vindo para as duas. Automaticamente, a cidade vai crescendo, vai crescendo, quando elas se encontram, elas se juntam, automaticamente, quando acontece esse processo delas se juntarem, de perder ali o seu limite, nós temos e damos o nome de processo de conurbação. Outra questão importante que a apostila trouxe aqui, que está no Você Sabia, e que eu acho muito importante vocês entenderem também. Região metropolitana. Nós vamos até falar um pouco melhor sobre essa região metropolitana nos próximos capítulos, nos próximos módulos. mas a região metropolitana é simplesmente quando uma cidade central influencia na economia dos demais, ou das demais cidades, as cidades vizinhas. Então, é comum você ouvir falar assim, região metropolitana de São Paulo. Nós temos aqui um mapinha de São Paulo e estamos observando aqui uma região metropolitana. O que aconteceu aqui? As cidades menores, elas foram passando pelo processo de conurbação, ou elas não perderam os seus limites, ou elas estão muito próximas uma da outra, automaticamente formou aqui uma região metropolitana. Então, às vezes você liga a televisão e vê falando assim, o trânsito na região metropolitana de São Paulo está muito tenso. Então, dá a impressão que nós estamos falando da cidade de São Paulo, mas não. O trânsito pode estar muito tenso em Guarulhos, por exemplo, Mogi das Cruzes, São Caetano, ABC Paulista, São Caetano, São Bernardo, que todos fazem parte da mesma região metropolitana. Normalmente, essa região metropolitana, ela tem uma cidade que vai polarizar as outras, ou seja, tem uma cidade que vai influenciar nas outras. No caso aqui, é claro, é a cidade de São Paulo. Então, São Paulo é o centro, seria ali o cérebro econômico, político, administrativo, as cidades que estão mais próximas, elas foram crescendo muito devido à influência da cidade de São Paulo. Nós temos ali região metropolitana. Nós que estamos aqui em Belo Horizonte, a gente ouve muito falar às vezes nos telejornais aí, aconteceu um acidente na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, muitas vezes, foi na região metropolitana de Belo Horizonte, pode ter sido, por exemplo, ali em Betim. Então, não necessariamente foi no município de Belo Horizonte. Então, eu tenho a região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte, ali é a sede, é o cérebro econômico. Ele vai influenciar nas demais que são menores. Muitas dessas menores, inclusive, conurbaram, perderam ali os seus limites e contribuiu e muito para dar origem a uma região metropolitana. Agora, galera, nós vamos ver aqui as causas e as consequências do êxodo rural. Repito, o que eu falei para vocês aqui atrás sobre conurbação e região metropolitana, não estava vendo você saber, achei interessante comentar com vocês aí, porque cai muito nas provas aí, certo? Qual é o êxodo rural? Coloquei até as imagens aqui para a gente começar a já entender. Êxodo rural, saída do homem do campo para as áreas urbanas. Por que as pessoas migram da área rural para a área urbana? A gente pode até observar pela segunda imagem, ele observa lá, imaginando ele lá na grande capital, trabalhando de maneira mais tranquila, trabalhando de maneira mais tranquila mesmo, como se diz, não é preciso trabalhar na enxada, não é preciso trabalhar no sol quente, tomando chuveiro, então, o que a pessoa faz? Ela migra. Mas será que é só esse o motivo que faz a pessoa sair do campo e vir para as áreas urbanas? Será que é só porque ele vê nas áreas urbanas uma perspectiva de melhores condições de vida? Será que é só esse o único fator? Não. Nós temos vários fatores que contribuem para o êxodo rural. Então, nós temos aqui, o primeiro fator que contribui muito, galera, para o êxodo rural. É, sem dúvida, a mecanização da lavoura. Isso aqui, galera, quem foi meu aluno no ano passado, inclusive, estudou comigo, mecanização da lavoura. Então, até um certo momento, quando a gente fala lá antes da Revolução Industrial, tudo era muito manual. Mas o homem foi se modernizando e foi criando cada vez máquinas que fazem todo tipo de serviço e esse serviço substitui, é claro, a mão de obra humana. Então, automaticamente, quando as máquinas chegam lá nas áreas rurais, isso gera o quê? Uma liberação de mão de obra. Então, um exemplo que eu dava para vocês no ano passado, a galerinha que foi meu aluno no ano passado vai lembrar disso daí. Você pega a panha de café. Nós estamos agora, a gente começou a panha de café em várias localidades. O fazendeiro lá precisava de 100 pessoas para poder apanhar o café dele. hoje, com a máquina, às vezes, 10, 20 pessoas conseguem fazer o serviço. Às vezes, nem isso, não precisa nem disso, porque era tudo manual, agora a máquina vem e tira totalmente o serviço daquela pessoa. A máquina faz tudo que aquela pessoa faz, de maneira até mais rápida, muitas vezes, de maneira até mais eficiente. Hoje, se o fazendeiro lá não tem aquelas máquinas enormes de panha de café, ele conta daquela galera que tem aquelas maquininhas que são menores e vai para a zona rural. Isso começa a contribuir para quê? Para o desemprego. Automaticamente, tem pessoa da área rural que não tem acesso a essas máquinas, a mecanização, ela vai o quê? Ficar desempregada. Onde que ela vê perspectiva de emprego e de melhoria? Na área urbana. Então, isso vai contribuir, é uma das causas que vai gerar aí o êxodo rural. Miséria do trabalhador rural. O que seria essa miséria do trabalhador rural? Descendente da mecanização. Automaticamente, se tem as máquinas, aquelas pessoas que ficam lá no campo, muitas vezes, é porque elas não sabem fazer outra coisa. A gente vai pegar nossos bisavós, muitas vezes, até nossos avós, eles não estudaram, não tiveram oportunidade de estudo. Então, a única coisa que eles sabiam fazer é viver lá da agricultura. plantar, colher, é uma coisa que eles sabem fazer. Então, ele não vê na cidade uma perspectiva. Como é que ele vai vir para a cidade tentar arrumar emprego se ele não sabe manusear um computador, por exemplo? Então, automaticamente, essas pessoas que ficam na área rural, muitas vezes, conseguem emprego. Mas, por que miséria do trabalhador rural? Porque o salário dos fazendeiros vão pagar para aquela pessoa que é muito baixo. Então, eles vão ganhar muito pouco. Muitas vezes, vai... contribui muito para a simples subsistência do pessoal. Nós estudamos lá sobre isso no caderno, no postilão. Nós vimos lá sobre os arredatários, os boias frias. Eles se encaixam muito bem nessa questão da miséria do trabalhador rural aqui. Essa galera que está indo a café nessa época que nós estamos vivendo, inclusive, na nossa cidade, é porque não teve oportunidade. Às vezes, porque não estudou é justamente porque não está tendo emprego. A gente pega essa questão do coronavírus agora. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo mandadas embora do seu serviço nas áreas urbanas. Essas pessoas, muitas vezes, vão perder o seu emprego e vão migrar de volta para onde? Para as áreas rurais. Vão morar, mas vão tentar arrumar emprego nas áreas rurais. Automaticamente, a remuneração é o quê? Muito baixa. Outra causa aqui, concentração de terras. nós também estudamos sobre isso lá no módulo, nos módulos passados, nós estudamos lá na postilha passada, e eu falei um pouquinho sobre isso no ano passado, aquela questão da concentração fundiária. É o MST, Movimento Sem Terra, nós estudamos sobre isso. Então, a gente observa 44% das terras brasileiras pertencem a apenas 1% dos proprietários. Então, aquela questão dos latifundos e dos minifundos. A maioria são minifundos, mas 44% pertence a apenas 1% dos proprietários. Então, grande parcial das pessoas tem que fazer o quê? Trabalhar para outras. É onde entra a questão da miséria do trabalhador rural. A remuneração é muito baixa. Uma outra causa que contribuiu para gerar o êxodo rural, industrialização nas áreas urbanas. Então, você pega os três causos de cima, aí a galera olha para a cidade. Observando as indústrias. Vamos pegar a mecanização. A máquina substituiu a mão de obra humana para desempregar. Aquele que consegue emprego recebe um salário muito baixo. Quase que vive na miséria. A gente pega a distribuição de terras no Brasil, ela não é igualitária, ela é muito irregular. Olha os dados aqui que eu acabei de falar para vocês aqui. Você pega esses três tópicos. Esse pessoal observa lá na cidade. As indústrias chegando, automaticamente isso vai servir de que? De atrativo. Foi um disse para vocês anteriormente que lá no século XX o que aconteceu? Aquela explosão demográfica. Todo mundo sai da roça, sai do campo e vem para onde? Para as áreas urbanas. É claro que isso vai gerar problemas. Inclusive, nos últimos dois módulos dessa postilha aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses problemas aí. Certo? Agora, as consequências do êxodo rural. Nós vamos falar, repito para vocês, melhor, mais aprofundado sobre isso aqui. Nos últimos módulos, se Deus quiser, já vamos estar tendo aula normalmente. Eu devo dar um trabalho para vocês fazerem sobre isso aqui, um trabalho em grupo. Mas nós vimos as causas. Agora, quais são as consequências do êxodo rural? Primeiro, inchaço urbano. urbano. O que é inchaço urbano? Acabei de dizer anteriormente, infelizmente, é no século XX. Todo mundo sai, todo mundo, que eu digo, é uma maneira de falar, pessoal, mas uma grande parcela da população do campo vem para onde? Para a cidade. Por quê? Porque ali tem indústrias. Então, essa migração é feita de maneira muito rápida e desordenada. Essa migração rápida e desordenada vai gerar um outro problema aqui, uma outra consequência, que é insuficiência de infraestrutura urbana. Ou seja, as pessoas migram de maneira tão rápida, tão acelerada, que não vai dar tempo, por exemplo, de melhorar o saneamento básico, quer dizer, melhorar a rede de esgoto, melhorar o tratamento da água, gerar mais eletricidade até as casas, fazer a coleta de lixo para que chegue até aquelas casas. automaticamente a migração é muito rápida, o êxodo rural sai lá do campo com uma grande quantidade, uma parcela muito grande de pessoas. Então, não tem tempo muitas vezes do governo fazer o quê? De ele melhorar a infraestrutura para aquelas pessoas. Uma questão importante, interessante para vocês já irem observando, ficarem atentos, que a gente vai ver mais lá para o final do ano, acho que tem no final dessa apostila, desculpa, fazendo essa apostila que é a formação de favelas. Essas pessoas que moram nas favelas muitas vezes são pessoas que aconteceu o quê? Migração muito rápida, a galera saindo do campo e vindo para a cidade, encheu as cidades. Automaticamente chegou uma hora que não tinha mais emprego para aquelas pessoas e entrei no terceiro tópico aqui, desemprego. Porque todo mundo foi muitas vezes para um lugar só, vamos pegar o Brasil. A maior parte das pessoas vieram para onde? Tanto do campo, quando até mesmo de outros estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então todo mundo migrou para um lugar só, para aquele lugar ali. O que aconteceu? Chegou uma hora que a operação de desemprego não existe mais. Automaticamente vai gerar o quê? Um desemprego. Aquela pessoa que está desempregada muitas vezes não tem condições de voltar para a zona rural. Por quê? Porque na zona rural não tem emprego, as máquinas substituíram o que ela fazia. Se essa pessoa veio de outro estado, às vezes veio de longe, veio da região norte, nordeste, ela não tem condições de pagar uma passagem para voltar para o seu estado, para a sua região de origem. Porque se ela está desempregada, como é que ela vai fazer para voltar? E como que ela vai voltar se ela sabe que as condições que tem lá na sua região, lá no seu estado ou lá na zona rural é muito pior do que onde ela está vivendo ali? Essas pessoas normalmente, entrando até mesmo no próximo tópico, marginalização social, essas pessoas que estão desempregadas, essas pessoas que não têm oportunidades, muitas vezes elas vão se concentrar onde? Nas áreas periféricas das cidades, que é onde nós encontramos o quê? As favelas. Essa questão da marginalização social, a gente vê muitas pessoas roubando para sobreviver, vendendo drogas para sobreviver. Então, é onde nós vemos aquela questão mesmo da marginalização. das pessoas que, por não terem tido oportunidade ou por outros critérios, não terem oportunidade de emprego, começar a cometer atos ilegais para a sobrevivência. Olha só, coloquei até essas duas imagens aqui. Primeira imagem, a gente vê essas pessoas colhendo alguma coisa aqui na área rural. Olha só, essas mesmas pessoas fazendo o quê aqui na cidade. Então, essas duas imagens mostram, sem dúvida, o desemprego, mostra a marginalização social decorrente, principalmente, do inchaço urbano e da insuficiente de infraestrutura urbana. As favelas, a gente sabe que, muitas vezes, não tem tratamento de água, quer dizer, o esgoto, o saneamento básico, o esgoto, o céu aberto, a água não é tratada. A rede elétrica é feita através de gatos, então, não tem infraestrutura nenhuma, não tem coleta de lixo, é onde, muitas vezes, vai aparecer muitas doenças, que essas pessoas acabam correndo para os prontos-socorros ali, que pertencem aos municípios e aos governos, e a gente acaba vendo todo dia na televisão hospitais lotados, prontos-socorros todos lotados aí. Bom, galera, como eu disse para vocês, não é uma matéria difícil de se entender, nós começamos lá com a origem das cidades, depois eu expliquei para vocês sobre o crescimento, espero que vocês tenham entendido sobre isso, como se originaram, através de rios, formavam-lhe aldeias, depois essas cidades se modernizaram, foi melhorando a infraestrutura, importantíssimo, a questão industrial influencia muito a questão econômica, mecanização na área rural libera a mão de obra das áreas rurais, população migra para as áreas urbanas, à procura de melhores condições de vida, então são algumas palavras-chave, algumas questões-chave, que vocês não podem esquecer para ficar mais fácil o entendimento sobre essa matéria, então acho que não é difícil de entender, desde a origem até o crescimento, nós vamos falar muita coisa ainda mais para frente, por exemplo, sobre esse inchaço urbano, essa migração rápida, essa migração desordenada das pessoas, todo mundo ali, saindo do campo e vindo para onde? Para as áreas urbanas, aquele inchaço urbano, então tem outros problemas que eu não falei aqui, eu falei mais sobre os problemas sociais, essas consequências do êxodo rural, mas os problemas urbanos, ambientais, eles também vão ser decorrentes desse fluxo migratório, por exemplo, a gente vê nas grandes cidades poluição, poluição visual, poluição atmosférica, das indústrias dos carros, poluição sonora, isso tudo é decorrente do que? dessa migração, eu falei o que eu disse para vocês, não é só da migração das pessoas do campo para a cidade, tem também aquelas pessoas que saem de outros estados para aqueles estados mais ricos economicamente nas questões industriais. Espero que tenham entendido, qualquer dúvida, me chamem ali que estou à disposição, certo? que é o que eu sei, eu estou à disposição, eu estou à disposição, Obrigado.